Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindas a mais um vlog na rua. Último vlog na rua que eu fiz bombou, deu mais de 500 curtidas e mais de 5 mil visualizações. Então gente, tive que trazer outro vlog pra vocês na rua, né? E hoje eu tô aqui sozinha porque a Maisinha não pode vir, infelizmente. Por isso que eu já iniciei o vlog aqui na rua com vocês. E eu vim de Uber, tá? Mas ela vai vir me buscar mais tarde. Olha que eu encontro aqui, gente, minha amiga maravilhosa. Uma ninfeta, meu amor. Aqui assim, o tempo todo, essa rua super movimentada. Olha que ninfeta, menina uma garota. Toma. Ai, amiga, que saudade assim agora. Ai, amiga, saudade demais. Nem mostrei o meu lookinho pra vocês hoje, né? Vocês já tão vendo ali atrás, ó. Mas eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Meu vestido da live que eu fiz com vocês. O salto tratorado de sempre. Minha bolsa de sempre, né? Que vocês sabem que eu adoro uma farda. Gente, olha que confusão. Essa é minha amiga, eu conheço ela há de tempos. Olha que ninfeta, ela é muito bonita, muito feminina. Pode deixar aí nos comentários o que é que vocês já acham da aparência dela, né? Belíssima. E ela, gente, ela... Eu tô sabendo disso tudo agora. Depois que a gente desencontrou, ela colocou o silicone industrial no corpo. Deu problema, o silicone dela rejeitou. Posso falar isso, né, amiga? Pode. E depois de rejeitar, ela destransicionou. Ela teve problemas, né? Porque a gente começa a ter complexo quando o silicone inflama e começa a rejeitar, né? Gente, o silicone dela rejeitou. Ela teve problema, ela destransicionou. Transicionou de novo. E tá aqui um anifeta, meu amor, pra elas. Todas têm silicone na rua, né, amiga? Fala aqui pro pessoal do YouTube. Todas não têm silicone na rua, não é? Não tem silicone. Já comeram o seu amidoim hoje. Ajuda muito no libido da boneca. Ui! Gente, essa rua aqui é cheia de regra, viu? Aqui só pode trabalhar com... Quais os valores do PG aqui, amiga? 70 no carro, sem no mor... 70 no carro, sem no mor... Gente. E o oralzinho dá pra fazer por quanto? 40. 40 dá pra fazer por... Tu fizer esse teu nariz, foi? Não. Gente, olha essa lata, bicha, belíssima. Nariz empinadinho de boneca. E, gente, pra fazer o oralzinho é 40, né, amiga? 40. Eu não sei, eu acho que... Eu vou jogar uns 200 no carro. Eles nunca que vão me levar, minha filha. Os 70 ele já tá custando pagar. Essa rua é assim, gente, ó, lotada. Por isso que eu resolvi vir hoje aqui, pra mostrar pra vocês. Que é muita, muitas bonecas na rua. Até 50 pode pegar completo no carro. 50 completo no carro pode pegar, né, amiga? Olha, a bicha bateu a porta que tava ali, ó. O carro parou e ela foi. Tá aí. Tentei. Toda a p*** quando chega na rua, a primeira coisa que coloca é escorar a bolsa no canto desse. Todas, né, amiga? Todas, não hoje. Vou mostrar essa rua aqui pra vocês. Olha só como é que é. Toda essa rua aqui, as meninas ficam até lá em cima. Aqui, geralmente, é sempre cheio. As meninas acabam de sair pra ir. Aonde? Vou mostrar seu belo incentivo. O incentivo delas é qual? O padê. Isso. E aqui é como se fosse uma... Tem que dar o padê pra poder bater, né? Tem que dar o padê pra poder bater, né, amiga? Aí aqui, ó, é uma rotatória. E elas ficam todas aqui na rotatória. Tem uma menina lá do outro lado. Dá nem pra ver, ó. Vocês tão vendo? Hoje é a noite das t***, meu amor. Joga a close pra elas. Isso. Tá caralho. Gente, vem a amiga Sarah Bellissima. Dá a sua close de mafoa. Olha, gente, que bichas lindas. Solas mafoas hoje, viu, mamô? Na rua. Fetinha. Olha o movimento dessa rua. É carro o tempo todo, gente. Não para aqui. É o tempo todo o carro. E vocês acreditam que já vai fazer quase uma hora que eu tô aqui. E uma entrevista não parou pra mim? Gente, será que é porque eu tô vestida? Tem esse babado também. As bichas aqui só trabalham. Só trabalham, bicha. Meninas, até agora eu vim me destacar aqui, nesse outro lado da rua. Porque as meninas chegaram lá e mutuaram. E até agora eu ainda não fiz nenhuma entrevista. Então, assim... Deixa eu limpar aqui essa câmera aqui. Parece que tá suja. Como eu não vou ficar aqui muito tempo, daqui a pouco eu tô mudando mensagem pra Maísa. Pra ela vir me buscar, né? Porque, infelizmente, ela não pode vir me deixar, mas ela vai vir me buscar. E, gente, eu vou dar um tempo aqui até mandar mensagem pra ela. Mas até agora, nenhuma entrevista. Uou! Mas também eu fiquei só fazendo função, né? Com as meninas. Por isso que não parou nenhum carro. Pra as outras meninas, estão parando normal. Então, a rua significa que tá muito bem. Milhões pra todas. E outra coisa, meninas, informações sobre a rua. Essa rua aqui só dá pra gente trabalhar durante a noite. Então, acredito que de manhã aqui não tem como trabalhar. E a noite inteira pode trabalhar. Até madrugada. Enquanto tiver amanhã... Enquanto no arraio é o sol, minha filha, você pode ficar aqui trabalhando. Então, as meninas vêm e passam horas. E aqui o carro é assim, ó. O movimento é muito, muito intenso. Vários carros passando toda hora. Então, essa rua aqui não para, né, minha filha? Até agora não apareceu nenhuma entrevista. Porque eu também, como eu disse a vocês, tô só conversando com minhas amigas, né? Porque eu encontrei a minha amiga de muito tempo. Então, a gente bateu muito, muito papo. Ai, foi muito bom. A gente botou vários papos em dias. E ela contou essas histórias, né? Pra mim que ela colocou silicone. O silicone acabou dando rejeição. E por conta disso, ela destransicionou. E agora transicionou de novo. Então, ai, gente. Felizmente, o silicone causa essas coisas pra quem coloca. Por isso que eu recomendo pra todo mundo não colocar silicone. Meninas, eu vou ficar aqui só mais um tempinho pra ver qual será a proposta deles. Eu tô aqui sozinha agora, tá? E daqui a pouco, pra me ver o que é que vai acontecer. Se vai aparecer alguma entrevista e qual vai ser as propostas. Eu também não vou poder atender eles, né? Pra mim contar as barbaridades que eles pedem. Mas eu vou ver o que é que eles vão sugerir aqui na rua pra mim. Por essa rua ser uma rua assim muito movimentada. Então, acho que vocês já devem imaginar que aqui a tiração dos boffs com as musas é constante. Eu tava aqui gravando o vídeo pra vocês e acabou de passar um carro. E na hora que o carro dobrou aqui a esquina, que ele me viu, o cara que tava no passageiro pegou e deu uma cuspida no chão pra, tipo, insinuar que, tipo, nojo de mim, sabe? Tipo isso. E há um pouco tempo atrás, quando uma amiga minha tava aqui comigo, passou um boff na moto gritando. E cada menina na esquina que ele passava, ele ficava gritando. Gente, sério, desnecessário. Eu acho que é frustração desses boffs. Só pode, minha filha. Mas é que nessa rua aqui, assim como eu mostrei pra vocês, muito movimentada, né? Essas tirações são constantes, minha filha. E antes, eles vinham aqui atacar pior, viu? Ovo, atacava farinha, atacava tudo que não prestava aqui nas musas. Tinha boff que descia até aqui de pau pra bater nas meninas em reca. Então, gente, é que... Nossa, essa rua já deu babado, viu? Mas também é milhões pra quem sabe trabalhar. Olha, meninas, essa merda aqui, belíssima. Olha essa lata, meu amor. Oi, gente, tudo bem? Uma menina. Gente, ela é de maior já, tá? Ela é uma ninfeta, sim, porque ela é belíssima. Olha só. Carro para aqui pra gente. E é isso, gente. A rua aqui não para, né? Tem Instagram, amiga? Você? Underline H-A-Y-Vitória. Underline, underline. Vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo também, pra vocês irem lá seguir a garota. Ela é minha merda. Olha como ela é belíssima. Portas atrás de portas, meu amor, pra ela. E já vem bem mapozada, viu? Só de calça. E o topzinho, meu amor, aceita que ela é belíssima. Meu celular tá descarregando. Já mandei mensagem pra Maísa vir me buscar antes que descarregue. E eu tô nessa esquina aqui, mas eu tô pensando de ir pra esse outro lado aqui da esquina, porque fica mais fácil dela me encontrar na rua. E eu tô vendo se eu vou caminhando até lá, não sei. A rua tá assim, ó. O carro parou ali do outro lado, pra ver só. Tá milhões? Tá milhões. Parou algumas portinhas depois que eu fiquei sozinha. Parou algumas entrevistas. Mas só varejo. A Marigona só tá querendo dar 50 completo no carro. E 30 pro... E minha filha, não dá, né? A musa se produzir toda assim, pra gravar o BOF por 30 mati e fazer completo no carro por 50. Gente, me perdoe essa zoada de carro. Partiu. Partiu, meu amor, partiu. Olha a roupa da boneca. Mas já chegou, tá lá. Ela tá com o carro parado, ó. Look no... Close no look da boneca. Partiu. Partiu casa, né, meninas? Muitas histórias eu tenho que contar pra vocês antes de finalizar esse vlog. Vou entrar aqui, a Maisa acabou de chegar, ó. Ei, mon amor. Já estou indo pra casa, meninas. A Maisa veio me buscar. Ela só não pôde vir me deixar. E menina, sabe? Aquela menina belíssima. Essa é uma das últimas que eu mostrei agora. Que parece um ano e feita. Belíssima, menina. É muito moça. Ela tem uma irmã que também é trans e que também tava aqui na rua. Ajeita, a rua tava assim, ó. Lotada, lotada. Eu queria mostrar as bonecas pra vocês. Ele tá querendo falar comigo, Luizinho, ó. A rua tava lotada. Eu queria mostrar as meninas pra vocês, só que não tinha como. Porque as meninas só trabalham... Não tem como mostrar, não. Por conta que... Não tem como mostrar, gente. Mas a boneca tava ali. E a maioria são todas... Entendeu? Por isso que não tinha como mostrar as meninas no vídeo. E as que eu mostrei foi mais assim de roxo. Porque... Não tinha como mostrar, gente. Elas ficam só de calcinha. E muitas delas, as que tem prótese... Bota o pé pra fora e fica assim mesmo. Muita dona aqui nessa rua, assim. Uma hora dessa... É, tipo os anos 80. Não tem problema ficar... Aquela novinha que tava de calça que eu mostrei no vídeo pra vocês. Ela é muito linda, gente. Vocês viram, né? E ela tá com vontade de colocar o silicone no corpo. E vocês sabem que silicone é o industrial. E, gente, é péssimo. Eu dei vários conselhos a ela. Dizem que não era pra colocar. Eu dando esses conselhos a ela. E tendo aquela outra menina que passou por problemas também. Que tava com a gente. E mesmo assim, ela ainda quer colocar. Mas assim, né? Essa é a vida de PG, né? Isso que eles pedem, né? Corpão, litros no corpo do silicone. Então, infelizmente, muitas caem na tentação. Mesmo sabendo de todo o risco que tem. Outra coisa que eu também quero falar antes de finalizar esse vídeo. Só pra vocês terem ideia do que... Muitas das meninas passam aqui nessas ruas. Trabalhando pra conseguir os seus objetivos. Tem que engolir, tolerar cada coisa. Antes de eu encontrar a Marisa pra gente vir embora pra casa. Passou um cara na moto. Só porque eu olhei pra ele. Ele pegou e deu o dedo pra mim. Tipo, sem motivo de algum jeito. Eles são assim aqui. Ai, gente. É horrível esse babado de trabalhar em rua. Porque a gente tem que lidar com cada situação. E com cada pessoa. Mas a parte que eu mais sinto falta dessa rua. É o ferro das musas. A gente conversando. A gente trocando ideia. A gente fazendo função na rua. E isso pra mim, no PG, é a melhor parte. Trabalhar na rua. Sério, gente. Eu amo. Tava sentindo muita falta desse ferro. Foi muito bom hoje. Porque eu encontrei amigas que eu já conhecia. E que fazia tempo que eu não vi. Ai, foi tudo. Todas já pra fazer vlog em outras ruas. Pra ver se eu encontro outras amigas minhas conhecidas. E é isso. Eu vou passar no drive-thru pra se alimentar. Ah, se tiver aberto. Que não tem nenhum. Mas o Subway tá aberto. Ah, o Subway tá. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Trouxe outro vlog na rua. Porque vocês viralizaram o outro que teve. E bateu 500 curtidas. Então se esse também bater 500 curtidas. Eu vou trazer outro vlog na rua. Só que em outra... E outra rua diferente, tá? Não vai ser mais essa. Eu vou trazer várias ruas diferentes aqui. Pra vocês verem que BH tem muitos pontos. Muitos pontos, meninas. E que dá muito dinheiro a alguns, né? Não todos. E também tem que saber trabalhar, né? Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mete no like. Se bater essa meta de 500 likes esse vídeo. Eu vou trazer outro, como eu disse a vocês. E se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.